Aqueles que estavam tristes Não é Deus que mente, nem homem que se arrepende Sua palavra não volta a bater no asfalto ou na periferia Tudo o que acontece hoje foi revelado na vida Vem pai e seu coração para a segunda vida Mesmo o inimigo nos inveja, sei que nossa vitória é certa O escudo é a fé e a esperança na vida eterna No passado nossa geração não pensava em pé A brincadeira pica, esconde, amarelo e pega, pega A inocência da virtude de uma criança Respeito aos mais velhos sem nenhuma ignorância Hoje a nova geração não respeita os irmãos A brincadeira pede meta, polícia e ladrão Pelo pai e pela mãe não se dê consideração A questão está em vão, se perderão no rumão Não exalma na cabeça, veja bem a brincadeira Uma bola na agulha, criança e vem A boleta é a função Peço ao meu Deus do céu que nos livre da escuridão Perdoe os meus pecados e dê a salvação Que ilumine meus caminhos por toda minha vida Pois sei que com Jesus Cristo ela não está perdida Peço ao meu Deus do céu que nos livre da escuridão Perdoe meus pecados e dê a salvação Que ilumine meu caminho por toda minha vida Pois sei que com Jesus Cristo ela não está perdida Eu sei que no futuro melhor não desejo o pior Creio que os manos não conseguem se erguer do pão Eu nascendo das cinzas para viver diferentes Alcançando os objetivos que estão a ferrar Ainda que vier noites traiçoeiras Se a missão pesada por Deus estoura contigo O mundo pode até nos fazer chorar Mas Deus sempre nos quer sorrindo Ainda que vier noites traiçoeiras Se a missão pesada por Deus estará contigo O mundo pode até nos fazer chorar Mas Deus sempre nos quer sorrindo O mundo pode até nos fazer chorar Ainda que vier noites traiçoeiras Música Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação Se você tá no pecado, ajoelhe e peça perdão Mas o que vou fazer, que foi Deus quem disse assim Essa é a história, mal começo chegou ao fim